E aí, gurizada, tá aqui, ó, o notebook ligado, vou começar a editar o vídeo agora. Antes de editar, então, vou só gravar isso aqui rapidinho pra vocês. Cheguei na hora do jogo, praticamente, tá ligado? Não consegui fazer nada ali, não consegui gravar antes, porque vou mostrar pra vocês aí, a gente tava no churrasco ali antes, a gente não foi no churrasco no Beira-Rio, porque era aniversário do Logrinhas, tá sempre aparecendo nos vídeos aqui, e pegou fogo na baia do lado ali, não foi na casa, tá ligado? Só que pegou fogo no transformador da luz, que fica, o da CE, e caiu, e pegou fogo no chão ali, e daí a gente teve que fazer a mão, porque não foi os bombeiros lá de ver a mão, era em via mão, não foi os bombeiros lá, e daí a gente teve que fazer a mão ali pra apagar, pra não ir pra casa do vizinho lá, tá na mão? Então, a gente começou o vídeo aí, só passar os patrocinadores aqui do canal, deixa eu até mostrar pra vocês aqui no note mesmo, peraí. Aí, autocal.com.br, aqui, ó, facinho de acessar, não tem mistério, vem aqui, ó, lojas, revendas, revendas ou concessionária, aqui, ó, fui no revendas, vem aqui no estado, depois clica aqui na tua cidade, que vai aparecer todas as revendas que tem ali, da tua cidade, porque não é uma loja específica, tá ligado? O pessoal ali das lojas, vem e cadastra aqui no site, então não precisa ir no site da loja, no Instagram da loja, pega e vem direto aqui, ó, autocal.com.br, aqui, ó, só botar autocal.com.br, e não tem mistério. Tu vai achar o carro aí, bem pertinho da tua baia. Tá na mão? Ih, deixa eu limpar a câmera aqui. E também, quer fazer a tua pastinha, sabe, que, ó, é esportes.club, ó, barra futebol, lá, esportes, barra futebol, aqui, ó. Isso aqui é o jogo de hoje, segunda-feira, feriado. Viu? Tô trampando no feriado. Vou botar um videozão pra vocês na asca aí. Tá na mão? Tá na mão? Meu, cama, não tá bem o bagulho desse. Só com nós que acontecem esses bagulhinhos, não tem carro dos bombeiros. É assim que se começa um vlog, partiu beira-rio. Pá, gurizada, falaram que não ia lotar, falaram que ia ter 15 mil. A gente saiu, tá, a gente tava no aniversário, a gente tava pegando fogo. Isso aí é real, a gente teve que apagar, porque os bombeiros não foram. Daí, chegando em falta 10 minutinhos só pra começar o jogo. Agora sim, melhorou a qualidade, né? E falar em qualidade, agora, os vídeos do canal voltaram a ficar em 4K. Arrumei, o problema era no envio lá dos vídeos do canal. Toquei, assisti pela TV aí, voltou a ter a qualidade 4K. Tá na mão? Bora entrar aí, rapaziada. Nossa, meu irmão, bombando. Tá bom, né? Vou ter que dar um jeito de furar essa fila de novo, como sempre. Eu sou indisciplinado. Pá, aqui tá vazio esse acionamento. O que será? Será que não pode deixar aqui? Bom, bora entrar. E aí, nos matos. Comecei aí, putão. Vamos, irmão. Vamos, bora. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?